JTLV Ela não vai te amar Se pensas que é amor Ela só vai te usar E vai fazer o pior Ela não vai te amar Se pensas que é amor Ela só vai te usar Todos eles diziam Mas um dia vais achar alguém pra te cuidar Mas um dia vais achar alguém pra te amar Mas um dia vais achar alguém pra te cuidar Mas um dia vais achar alguém pra te amar Tchau 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 Tchau